E aí galera, beleza? Aqui quem falou canônico. Hoje eu tô dizendo pra vocês um jogo do Metal Gear 3 HD Collection. Então já sabe, já senta o dedo no like, se inscreve se não é inscrito e bora lá, né? HD Collection não, né? Esse HD Edition, né? Que é a versão do Xbox 360, né? Collection é do Legacy Collection, é do PlayStation 3, né? Confundir o nome aqui. Bora lá, New Game. Aqui, aqui, normal. Bora. Cara, esse jogo é muito bom, sério. Pra quem não jogou, aproveita, porque vai chegar agora o remake e, cara, com certeza vai ser sensacional. Eu vou tá trazendo ele aqui também em live, dizendo ele do começo ao fim. Porém, antes eu tenho que dar uma treinada nele, porque algumas coisas eu não lembro direito. Mas eu usei ele bastante. Muito provável que eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Posso esquecer de pegar algum item, né? Com certeza. Tem uns sapinhos lá pra gente tirar. Vou subir aqui agora. Vou pegar o armamento. Cara, não. Esse jogo no PlayStation 2, pera, é surreal como isso pode ter sido feito no Play 2, porque é muito detalhe, cara. É um jogo muito rico em detalhe. E na história, nem se fala. A história do jogo é muito rica. Tem muita coisa. Ó, deixa eu segurar o Y aqui, porque... 3G de diálogo. Vambora. Agora ele vai. Tem que lembrar do CQC. Ah, uma coisa legal, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com arma com sonífero. Eu tiro na cobra, ela não morre. Ela vai pra uma galinha, ó. Aí o que eu posso fazer? Essa galhola eu posso jogar nos inimigos dessa cobra. E ela pode picar eles. Tá vendo? Siga só. Vou fazer aqui pra vocês verem. Vai ter o jacaré aqui agora. Passamos. Vou pegar essa aqui também. Tá legal que a vegetação mexia. Cara, isso aqui é muito bem feito pra época. Muito bem feito. Bora. Agora vai ter os inimigos aqui. Snake, your... Então, passar no maior stealth. Ah, detalhe. A gente vai pressionar pro analógico bem devagar, ó. Tá vendo aqui em cima de mim? Isso aqui é uma barra de camuflagem. Porcentagem, ó. Eu tô 10% camuflado. Se eu agacho, aumenta. Se eu deito, ó. Aumenta mais ainda. Certo? Dependendo da área que eu tô e a cor da roupa que eu tiver, aumenta a camuflagem. Olha na grama. Ó, 15%. Se eu agachar, 45%. Se eu deitar, ó. 80% invisível. Quer dizer... Aí, o que a gente faz aqui, ó? A gente vem até aqui na beiradinha. Agacha aqui assim. Tome. Pronto. Aí a gente tira o sonífero. Aí, o que é legal agora, ó? Passar o corpo, com certeza. Sempre joga o corpo pra dentro e dá a grama. E vai dropar um item. Emissão. Outra coisa legal, ó. Se eu seguro o analógico devagar, ó. Ele anda, né? Bem devagarzinho, ó. Aí, 15%. Tá vendo que aqui, essa área, é outro tipo de camuflagem. Tá vendo? Só que eu não fico bem camuflado nessa área. Aí, ó. Se eu ando com o analógico, ó. Ele vai nessa velocidade. Só o toquinho de leve. Cadê? O toquinho de leve, ó. Agora, se eu seguro no direcional, ó. Tá vendo? Não faz barulho. Esse aqui é pra você chegar bem perto do inimigo. E pegar ele sem a gente ouvir. Ó, essa frutinha a gente pode pegar também. Cara, você interage com muita coisa no ambiente. Isso é muito bacana. É muito bacana. Quem é isso? Homem. Vou pegar ele aqui. Ah, o dardo na testa dele, pessoal. Grudado, ó. Tá vendo? Até isso, cara. Era bacana. Aqui, ó. Deixa eu ir aqui dentro desse toco. Quem foi lá? O esquema que eu tô fazendo. De tirar a arma e colocar, pessoal. É porque acontece. Quando você tem a... Eu vou explicar pra vocês certinho. Pra vocês entenderem. Aqui, ó. Onde tá a minha cabeça. Aqui, ó. Tem essas aqui. São as munições. Quando você atira. O que acontece? Se você atirar essas balas, ó. Eu vou atirar pra você ver, ó. Viu? Descendo. Ó, quando eu tiro a arma e põe de novo. Já carrega, entendeu? Pra quê? Não tem que fazer a animação de carregar o pente. Então, ó. Eu dou dois toques rápido. Ele desequipa e equipe. É tipo um quick slot, né? Bom, essa parte aqui eu já tô acostumado. Ó. A gente vai mirar ali na caixinha de abelhas. Primeiro a gente vai atirar nesse aqui, ó. E logo em seguida naquele ali. Ó. As abelhas. E a gente aproveita e vai. Ó. Muita coisa eu lembro desse jogo. Bastante coisa. Cara, eu tô louco pra jogar o novo Metal Gear. Sério. Vai ser muito foda. Lembrar. As cutscene. Eu quero zerar esse aqui antes de vir o novo. Só que a gente sabe que a DLC da Elden Ring tá aí, galera. Tá chegando, então. É? Entendeu ou não? Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. A minha mirinha até que tá afiada ainda. Tá tão ruim assim, não. Engraçado que no play era embaçado. Porque, tipo... Não tinha o esquema da sensibilidade, né? Igual aqui tem. Sensibilidade eu digo Dead Zone, né? Beleza. Mais munição. Não. 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 O que aconteceu? Cara, foi todo mundo. Não era para isso acontecer não, mas... Pronto, chegamos aqui. Agora a gente salva o... Sokolov, né? Sokolov? A inteligência diz que eles vão fazer... Major, isso é Snake. Sokolov está seguro comigo. Isso, Sokolov. O cara que fez a parada toda aí, ó. Eu vou deixar essa coxinha porque essa coxinha é daorinha. Eu vou deixar essa coxinha. Sokolov! 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 Então, esse é o Legendário Boss. Quem diria que ele ia virar, né? O Ocelote. Você! Você é da unidade do Ocelote de Spetsnaz. O que um soldado está fazendo aqui? Soldado? Ele é o Ocelote de Spetsnaz. Isso é um grande Ocelote para você. E não se esqueça. Você é um grande Ocelote de Spetsnaz. O que? A viagem do jogo, né? Eu não posso dizer que se sentia bom para matar um comandante, mesmo se é para a gru. Sokolov, pegue a cobertura. Você não é o boss, não é? O operativo? O que é essa instância? A arma. Se você não é o boss, então morre. O que é isso? O que é isso? Deixe ele. Pegue o outro. O que é isso? 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 Homem. A balinha. O que é isso? 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 Eu sei o que você está tentando fazer, mas testar uma técnica que você só ouviu em meio de batalha não foi muito inteligente. Você está pedindo que você tenha a sua arma se encarar em você. O que é isso? Além disso, eu não acho que você está cortando por um automático em primeiro lugar. Você tende a se encarar em seu braço para absorver o recoil. Isso é mais uma técnica revolver. Você é um diveiador americano! Mas isso foi uma espécieira. Você é bem. Muito bom. Muito... Muito bom. Muito bom. Brabo. Bom, agora a gente pode pular. Já foi a cena da horinha aí. Me... Cara, muito bom. Tipo... Ah, eu apertei o botão lá. Lógico que a câmera fica igual era o do primeiro... Primeira versão, né? No Metal Gear dá pra você jogar na... Depois na versão do subsistência que veio depois, né? Fala. Todo voltou aqui pra dentro, né? Se eu não me engano. Acho que tem um item aqui dentro do armário. Não. Tinha um item aqui? Eu não lembro. Eu acho que tinha um item aqui. Não lembro agora. Ou em cima aqui do telhado, eu acho que tinha um item. Vamos ver se eu tô lembrado. Tem que ter um item aqui. Deixa eu... Ou pode ser ali atrás também. Enfim. Bom. Vambora. Bora porque o... Sokolov tá ali esperando. Vambora que bora. Vambora que bora. Vambora, né? Passar essa questão aqui. Agora vem a cena da boss. Dá um pau nele. Te joga no riozinho. Aí você tem que fazer o sistema de cura do jogo. É aí aonde começa o jogo, né? Lá, todo fudido aqui, ó. A gente tem que clicar em cura. Aí que vem agora a parte interessante, ó. Por exemplo, cura, ó. Nenhum blendade foi aplicado, nem desinfectado. Então o que você tem que fazer primeiro? Tem que passar tratamento para corte, ó. Desinfecta. É o A aqui. Tá aplicando aí. Ahn... O que tem aqui? Sofrendo de um corte de sangramento. Costura. E... Pronto. Ó. Séptico. Desinfecta. Bandade. Costura. Ó. Desinfecta. Desinfecta. Por último, bandade, né? Osso fraturado, não bandagem aplicada. Aqui, corte também. E aqui, outro osso fraturado. Pronto. Todo fudido, ó. Aí esse cara mete um tiro de bazuca, né? Bazuca. Uma arma nuclear. Explode tudo. E aí começa o jogo. Bom, galera. Eu vou encerrando por aqui. Porque agora, ó. Eu tenho um gameplay jogado no normal antes. Eu só vou por cima, com certeza. Passa em 2020 que eu joguei isso aqui, galera. Tô jogando quatro anos depois. Aí vem a... Introdução. E aí começa agora o desenrolar na história de novo. Ele faz... Ele cai. Aí o avião fica lá empirrado. Isso aí é muito texto, viu? Ó. Se não tivesse esse y aqui, ia ter que ficar passando por horas. Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui, né? Este aqui é o jogo do Metal Gear 3. Ele já tá com a faixinha da boss agora na cabeça. Cara. Surreal de bom este jogo, viu? Vale muito a pena. Então, pra quem não pegou, aproveita e pega agora. Tá? Xbox. Ah. Eu, se não me engano, acho que não vai ter mais como pegar, né, pessoal? Desculpa. Tô falando aqui. Mas a loja simplesmente fechou, né? R$ 360. Então, agora quem não tem, não pega mais, né? Ixi. Agora pra matar a cobra, não. Mas tudo bem. Galera, eu vou ficando então por aqui. Não esquece. Deixa aquele like aí que ajuda demais. E eu vou zerar este jogo aqui em live. Logo depois que eu terminar o nosso queridíssimo jogo do... Né? É o The Ring. E a DLC tá chegando aí. Então, fiquem por dentro. A quem acompanha o canal aí. Eu vou tá fazendo live, tá? E quem quiser ver, tá na roxinha, na vermelhinha. As redes sociais estão aí na descrição. Beleza? Tamo junto então. Um forte abraço. É nóis. E fui!